Observador Intuitivo Perspicaz Um detetive genial No canal Hollywood O único capaz de enfrentar os assassinos mais assustadores E resolver os crimes mais perfeitos Duas noites seguidas De puro suspense E investigação Dupla Alex Cross Dias 22 e 23 de outubro Sempre às 23 e 25 Canal Hollywood O cinema em casa